Pô, mas de onde veio essa parada de você fazer live de Uber, mano? O que que deu na sua cabeça, tipo... Porque se você chegasse pra mim e falasse... Místico, tô com a ideia aqui, mano. Vou filmar eu... Trabalhando. Mano, que porra de ideia é essa, tá ligado? Você ia falar, mano, nada a ver, né? Nada a ver. Não, vou trabalhar, vou mostrar meu trampo de Uber. Mano, tipo assim... Eu comecei a fazer meus vídeos, tá ligado? Era vídeo normal, aí eu postava... E a galera, mesmo eu postando vídeo, a galera falava... Mano, é mentira. É fake. Você tá inventando. É amigo seu que tá entrando. Então... Os caras achavam que era isso. Não, a galera achava que eu pagava os passageiros, mano. Tipo, chamava o passageiro, pagava pra ele atuar como se fosse um ator no carro. Eu falei, mano, cara, o que que eu faço? E aí eu comecei a ver os podcasts, tá ligado? Na época vocês não estavam no ar ainda, era só o flow. Isso. E aí eu falei, caralho, mano. E se eu fizer um ao vivo? Mano, carro, né, velho? E tipo, eu falei com a minha mina, mano. E minha mina falou, mano, você tá ficando louco? Aí eu falei com o meu pai, com a minha mãe também, com alguns brothers. Você tá ficando louco? Falei, não, mano, não tô, não. Ninguém botou fé? Não, ninguém botou fé. Não, mas é uma ideia de doido. Claro que é, caralho. Vou filmar. É tipo, não é nenhuma ideia de doido. Eu acho que a parada é tipo assim, velho. E... E o passageiro, né? Como que você vai tampar o passageiro? Essa era a visão, tá ligado? Porque, tipo assim, no ao vivo, tudo pode acontecer. Não tem como você parar, tá ligado? E aí eu pensei, mano, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o celular sempre pra frente. Então eu jogo a imagem sempre pra frente. Não filmo dentro do carro. Você filma a rua, via? Só a rua. Mas eu capito o áudio, entendeu? Mas até o áudio tá tranquilo, né, mano? Até certos pontos. Porque tem vídeo também que os áudios são meio... Capiciosos. Puta merda, velho. Mas, mano, o que eu fico me perguntando é que, caralho. Eu sou um cara que entra no Uber, mano, eu só quero ficar quietão, tá ligado? E às vezes tem uns Uber que eu falo assim, carai, você é muito da hora, Uber. Eu queria conversar com você, mas eu tô morto. Cansadão. Aí eu paro, mano. Às vezes é uns tiozinhos muito da hora. Eu paro, pego, conversa. Mas às vezes eu só quero ficar quieto. Você nunca... Um cara nunca, tipo, falou assim, ah, não, mano. Desliga aí que eu não tô à vontade. Qual que é a fita? Você avisa todo o passageiro que entra? Não, não aviso. Isso que você falou acontece pra caralho, tá ligado? É normal. Tipo, o passageiro querer entrar no carro e ficar suave, entendeu? E eu tenho que respeitar o espaço do passageiro. Eu já percebo, é que tem vários sinais, tá ligado? Quando o passageiro entra no carro, eu pergunto pra ele, eu posso seguir o GPS? Da forma que o passageiro já responde, mano. Eu já sei se o passageiro quer trocar uma ideia ou não. Se o passageiro, ele me responde, tipo, olhando no retrovisor e olhando pra mim, isso já dá uma abertura pra mim começar a falar, tá ligado? Agora, se o passageiro já entra com a mão no celular assim, não, não, pode seguir, pode seguir. Pô, já sei que ele não quer trocar ideia, ele quer mexer no celular. Tem passageiro que põe o fone de ouvido, entendeu? Tem passageiro que já entrou no meu carro, uma mina, uma vez, mano? Se liga o que ela falou. Ela entrou no carro e falou assim pra mim, ó. Henrique, né? Sim? Ó, por gentileza, aumenta o ar-condicionado, desliga o som e não fala comigo. Eita porra! Caralho! Foi, mano. E eu fiquei uma hora com essa passageira, mano. Foi a pior corrida da minha vida. Você vai pra praia? Não, foi pro centro de São Paulo mesmo. Peguei ela no ABC, fui pra São Paulo, uma horinha, tá ligado? Eu falei, caramba, mano, que foda, mano. Educação, né? Isso aí foi durante o dia, não tinha sido nem na madrugada, tá ligado? Caralho, que zoado isso. Porque, tipo assim, às vezes, mano, você não tá afim de trocar uma ideia mesmo. Mas você já abordar o motorista assim, você meio que tá tirando ele. Você tá aqui só pra dirigir o carro e cala a boca. É isso mesmo. Tipo, vai lá, você é meu chofer, entendeu? E, tipo assim, eu penso que é uma mão de duas vias, tá ligado, mano? Eu tenho o carro e você precisa da corrida. Então, os dois tem que estar junto lá e tacar marcha. Mas, tipo, ao vivo já deu uma merda? Porra, várias, mano. Tipo, qual que foi a mais? Em qual nível você quer a merda? Calma aí, que o cara tem muita história. Que porra é essa? Nada que envolva... Calma aí, coisa que dê pra contar, né? É, isso que eu ia falar. Mas, antes, fala do superchat, Mítico. É, rapaziada, você quer mandar um superchat aqui. R$20,00 e três, então, propaganda. Então, manda a sua pergunta. Tira suas dúvidas, mano, de Uber, que eu tenho certeza que ele vai responder todas. Eu tenho dúvida pra caralho. Eu também tenho. Hoje, mas o... Tipo assim, ó, as dúvidas que eu tenho. Tipo, trânsito pra caralho. Aí o cara acha que você... Não, não, se liga. Trânsito pra caralho. Hum. Que eu já peguei o Uber, que ele era assim. Se liga, irmão. Eu entrei no Uber. Aí ele falou assim... Mano, você é um caminho. Aí eu já fico... Puta que dorinho. Falei, irmão, segue o ex aí. Não, eu sei um caminho. Isso. Aí eu falo assim, tá. Essa raça é a pior. Porque eu não vou discutir com o cara. Tá. O cara enfiou nós no maior trânsito. O cara deu uma volta. Falei, caralho, viado. Na minha cabeça, assim, eu queria muito sair na mão com você agora. Isso aí fica meio que sem saber o que fazer, né? Você é e o Uber, Du? Eu sei um caminho. Não, isso que você falou acontece muito. E os passageiros têm que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Porque, infelizmente, tem motorista e motorista. Tem motorista Uber que ele quer usar dessa má fé, que às vezes é a má má fé. Mas pra ganhar é um real. Isso. Exatamente. Cabeça pequena, velho. Mas tem motorista que é assim, entendeu? Ah, pra, tipo, rodar mais e ganhar o dinheiro. Isso. Mas nem deve ser muito, né? Não, o KM rodado é, tipo, centavos, mano. Então, tipo, o que o motorista ganha. Então, é uma parada, assim, que é meio que... É motorista que é meio psicopata mesmo e quer fazer o caminho. Que ele acha que ele vai sair na vantagem, entendeu? Mas, muitas vezes, o motorista acredita que esse caminho que ele supostamente acha que é mais rápido, que vai ser rápido. Só que, se o Waze tá dando uma outra trajetória, é porque ele já calculou que nesse trajeto que ele acha que é o foda, pode ter tido uma Kombi que capotou, tá ligado? Entendi. Entendeu? Mas eu não sou esse tipo de cara, mano. Eu sigo o Waze, velho. Eu só não uso o Waze quando o passageiro fala, eu sei o caminho. Ah, então vai na tua, né? Tá falando? Não, eu tenho que ir na dele, porque senão ele vai me reportar pro aplicativo, tá ligado? É, tem essa, mano. Mas, por exemplo, meu pai. Meu pai é aqueles motoristas que, tipo, odeiam o GPS. Sim, o meu pai não. Não, o GPS sabe nada. O meu também. Porque, né, na época do meu pai era guia, né? Então ele vai na dele, ele vai na dele. É isso, velho. Não, não, não. O cara prefere isso, tá ligado? Que doideira, né, mano? Não, meu pai prefere ir, tipo assim, ó. Se perder... Não, ele fala assim, não. Pai daqui lá, não, pra marginal, castelo branco. Ah, eu sei o que é. É isso, mano. E vai assim, ó. Vai perguntando, né? Aqui em São Paulo, muita gente, você sabe ir pra lá? Fala, mano, não é que eu sei, é só botar no Waze, mano. Só, mano. É só botar no Waze. Melhor coisa que foi inventada. Nossa, é muito foda o Waze, mano. É muito foda. Mas o Waze, ele dá uma trollada, mano. Porque é o seguinte, ó. Às vezes você vai... Você, por exemplo, eu tenho que vir pra cá, né? No horário de pico, tem um caminho principal que eu posso fazer. Só que, às vezes, o Waze, ele pega uma quantidade de carros e joga nessa principal. E uma quantidade de carros, ele joga pra quebrar o caminho. Isso pra não formar o trânsito, tá ligado? Cara, o próprio Waze tenta segmentar essas paradas. Exatamente. Tem muita gente que não sabe disso, entendeu? E o Waze tem como você programar ele pra ser uma viagem mais rápida ou uma viagem mais curta. Que não necessariamente uma viagem mais curta, ela vai ser mais rápida. Porque você pode pegar trânsito. Exato. Entendeu? E tem como você configurar isso aí também. E é aí que você também tem a situação do motorista. Que se ele souber colocar o Waze de uma forma mais, vamos supor assim, mais rápida em questão de tempo. Que eu acho que é o que o brasileiro gosta, né? Chegar mais rápido. Ele consiga agradar mais o passageiro. Mas também tem um lado que, assim, às vezes essa viagem mais rápida pode ser que ele dá uma volta do caralho. E ele pode sair um pouco no prejú. Então é uma balança, mano. É foda tocar nesse detalhe aí que é bem complicado. E, mas, por exemplo, hoje com a gasolina no preço que tá... É, tipo assim, fazer o Uber ainda dá bom? Porque eu fico, mano, caralho. Gastar a gasolina do caralho pra você rodar pra porra. E às vezes você tem que voltar pra sua casa e não... Às vezes não. Todo dia você tem que voltar pra sua casa e não necessariamente você volta com o passageiro pra perto da sua casa. Essa conta ainda fecha, mano? Com a gasolina, seis contos, viado. Cara, é o que eu sempre falo, assim. Hoje, você ser motorista de aplicativo, mano, é uma parada que não é tão rentável. Você consegue pagar suas contas, mano. Não é uma parada que você vai falar assim... Porra, eu vou fazer um... Eu sou o Uber e vou, tipo, planejar o meu futuro, fazer uma viagem no final do ano. Não, mano. Hoje o motorista de aplicativo, infelizmente, ele tá na rua. Pra sobreviver, né? Pra sobreviver, velho. Tá ligado? Que nem essa parada que você falou aí, é super importante. A gasolina tá lá em cima. A gente vive... O nosso maior vilão é a gasolina. É o motorista, ele tem que fazer o quê? Desbolsar de cinco pau pra meter um GNV no carro. Tá ligado? Aí ele vai... Se o motorista tem o cinco pau pra colocar o GNV no carro, ele já consegue dar uma aliviada, né? Porque passa aí um ano, dez meses, ele consegue jogar o valor desse GNV, desse kit GNV, diluir aí. Se ele pagar parcelado, ele consegue ter um valorzinho a mais. Só que o GNV também tá subindo. Então, cara, é uma matemática do caralho. E aí